Sempre foi o meu desejo de contigo namorar, pois eu sou muito cativo deste teu sublime olhar. O teu andar é ligeirinho, remexendo este teu vestido, faz perder minha cabeça, faz bolir muito comigo. Quem me der a ser o vento, quem apanha o teu cabelo, eu sofrava direitinho, com todo cuidado e selo. As tuas mãos, minha querida, fazem muito eu padecer, é divino o teu sorriso, e de amar-te até morrer. As tuas mãos, minha querida, fazem muito eu padecer, é divino o teu sorriso, e de amar-te até morrer. Esta boca que é tua, há de ser minha também, cheira rosa e cravo branco, que perfume que ela tem. Te convido pra um negócio, e tu deves concordar, não sei que a tua boca com a minha vai casar. Te convido pra um negócio, e tu deves concordar, não sei que a tua boca com a minha vai casar. Cabe, querida, o que eu aprecio em ti, não diga se sou habilhoso, e o que mais eu aprecio em ti, meu bem, é tudo.